Rafael. Fala, Chico. Fala, Rafa. Bom dia, cara. Aqui é Rafael de Recife. Opa. Chico, em junho eu vou fazer uma viagem a Salvador, cara. Eu vou fazer a revisão de garantia da Ângela, que é a minha Iron 1200. Opa. E eu nunca fui a Salvador, então eu vou aproveitar essa situação, né? Da revisão e vou dar uma viajada, vou conhecê-lo aí, lugares novos aí. Caracajú eu não conheço, vou dar até uma passada lá também. Boa. E Salvador também, que eu não conheço. Então, cara, infelizmente aqui em Recife não tem, né? A Rale do Rio de Janeiro mais. Infelizmente. Fazer a revisão, então eu vou ter que ir pra aí. Vou ter que ir a Salvador, bicho. É assim mesmo. Mas é bom que eu conheça outros lugares, né? E as dicas eu já peguei já no áudio anterior que tu falou aí, né? Respondendo um inscrito. E, cara, falando sobre a Iron, né? 1200, como é que tá a Chiquinha, cara? Já resolveram a questão da bateria? Porque eu vi um vídeo, acho que há três dias atrás, que você postou sobre essa questão da bateria, da Chiquinha. E aí, cara? Alguma resposta lá da Rale do Davidson? Um abraço, cara. Bom dia aí pra tu. Curto muito o canal. E tamo junto. Um beijo, Rafa. Foi bom até você ter falado isso. Um beijo. Um beijo, Rafa. Foi bom você ter perguntado isso. A Chiquinha tá lá na New Bahia Harley Davidson, que é a concessionária que você vai. E, cara, eu te garanto que você vai ficar super satisfeito com o atendimento da New Bahia. Você vai gostar muito. Os caras são muito legais. São muito atenciosos. Eu comprei minha moto lá. E o que eu achei engraçado daquele vídeo é que eu fiz um vídeo pra mostrar às pessoas o que elas têm que exigir. E aí, teve gente que me chamou de coxinha e de Nutella, porque eu botei uma moto no guincho, uma moto que foi problema de bateria, e que se fosse ele, ele desmontava lá na hora, provavelmente no dente, e carregava. E que eu sou um Nutella, porque eu fui chamar um guincho por causa... Esperei três dias por causa de uma bateria descarregada. Enfim. Aí teve um outro cara dizendo, ah, não esperaria, eu não ficaria a pé, eu não esperaria três dias, e eu botaria, arrancaria com o dente, enfim, arrancaria a tampa e faria, e zayze. Um monte de engenheiro de Lego, e um monte de soda, de caras top soda. Os caras massa. E eu sou o Nutella. E eu fiz um vídeo pra mostrar o que a gente tem que ter como... Tem que decidir, decidir não, tem que exigir, quando você tem um seguro especializado em motos. Esse foi o intuito do meu vídeo. Quando você paga um seguro de moto, você tem que exigir uma prancha que tenha o patins. Por quê? Se não tiver o patins, sua moto vai tombar. E se não tiver o patins, eles vão amarrar num lugar que vai danificar sua moto. Principalmente quando a gente fala de Harley Davidson, porque a Harley, ela não tem pontos de fixação bons. Não tem. Vai danificar, vai fazer alguma merda. Alguma coisa vai danificar. Basta vocês lerem os comentários de algumas pessoas que tiveram problemas. Teve um cara que um amigo dele, teve a moto, tombou, caiu da prancha, caiu. E aí, PT, acabou. Se a minha Iron, ou a sua, Rafael, cair de uma plataforma dessa, acabou. Não tem mais Iron pra vender. Acabou. Não tem mais. Se der PT, você vai receber o dinheiro e você vai dizer, mas eu quero uma Iron. Não tem mais. Não fabrica mais. Aqui no Brasil. Então, tudo isso eu fiz pra mostrar as pessoas. Aí, claro que teve mais comentários. Eu apaguei, tá, esses comentários de gente dizendo que eu sou Nutella. Porque eu não quero fomentar mais gente a ficar dizendo, Nutella, isso mesmo, tá. E entrar no debate que eu não quero esse foco. Eu não sou de apagar mensagem, não. Mas nessa aí, eu apaguei porque eu não queria dar chance pra esse tipo de gente ficar se alimentando nisso. Se é pra ser Nutella, eu sou Nutellão. Inclusive, vou fazer um vídeo de resposta comendo um pote de Nutella. Pra mostrar que eu sou Nutella mesmo. E aí, eu vou dar uma resposta, aproveitando esse... Essa deixa que você deu, que eu agradeço, Rafael. Eu vou dar uma resposta pros caras que se acham zica das galáxias. Eu tenho outras motos. Eu não fico a pé. Então, a minha Harley, eu posso esperar 10 dias aqui e chegar o guincho. Eu não vou ficar a pé. Então, eu tenho um perfil diferente de outra pessoa. Se você, que se acha raiz, ou o caramba, não ficaria sem a moto e não esperaria 2, 3 dias pelo guincho, é um problema seu. Eu fiz um vídeo falando entre Nutella e raiz, e essa termologia imbecil, de mente de parafuso, exatamente dizendo, cada um sabe onde o sapato aperta. Cada um que cuide de sua vida. Ninguém tem direito e moral pra dizer que o outro é Nutella ou raiz. Foi isso que eu disse no vídeo. E aí, algumas pessoas, eu não digo todas, muita gente, a maioria tá lá nos comentários, entendeu a minha proposta. E outras, a minoria que eu apaguei. E alguns eu bloqueei, porque foram agressivos. Perderam a oportunidade até de comentar uma coisa até mais crítica. Teve um cara lá que me chamou de... algo tipo Nutella, mas eu deixei o comentário, porque ele foi crítico. Mas ele não foi agressivo. E aí eu deixei o comentário dele, mas ele não entendeu zorra nenhuma da proposta do vídeo. E aí, eu tenho outras motos, cara. Se a Harley, ela parar, ela vai ficar parada. Eu pego minha outra moto e saio. Não vou ficar a pé. O meu perfil é esse. Então, o calo no meu sapato é diferente do calo de um cara que só tem uma moto. E que vai aceitar qualquer guincho. E vamos nessa. Se a moto tombar, ele tá lascado. Se arranhar, se empenar, se detonar alguma coisa, se partir um fio na hora de botar aquela fita. Vai pro saco, meu irmão. Você vai ter que chorar lá no pé do caboclo. Lá na concessionária. E pra seguradora. Então, se eu tenho o Rider's Assistance, que eu paguei junto com a moto. Eu tenho dois anos de direito do Rider's Assistance. Que é excepcional, tá? Os caras são top, velho. Eu paguei 45 mil, 44 mil reais numa moto na época. Caríssimo. E eu tenho esse direito. Se eu tenho esse direito, eu irei usar. É um problema meu. Se eu tenho outras motos que vão me atender, eu vou esperar. Não é ser Nutella ou não. Eu fui duas vezes lá fora. Eu assisti vídeos pra ver como é que tira essa tampa lateral. E eu vi alguns vídeos que o próprio Cris Miranda, ele simplesmente fazia assim, ó. Poc! E tirava a tampa. E aí, eu vi outros vídeos que o cara simplesmente puxava também. Só que a tampa da minha é do modelo 2019. Ele tem um clipe que você tem que botar uma coisa e girar pra poder tirar. E eu não tinha certeza se era isso. Então é diferente o clipe. Essa moto que você puxa simplesmente é o clipe antigo. Vocês entenderam? Esse tipo de coisa, eu não queria explicar no vídeo. Porque não era a proposta. Dizer, olha, eu não sou o Zé Ruela. Porque eu tenho carregador de bateria. Eu carrego a bateria da Himalayan, da Vestron. Porque são baterias mais fáceis de carregar. Assim como as minhas outras motos eu carregava. E se eu não conseguisse carregar, como por exemplo, da CB400. Que era uma gaveta. Era mais difícil. Porque é uma moto antiga, uma moto clássica. Eu ligava pro pessoal da RL. Pessoal, vocês podem vir aqui e me dar um apoio. É meu patrocinador, pô. Os caras se dispõem a vir aqui e me ajudar. Acabou, filho. Eu tenho esse perfil. Da mesma forma que eu não lavo nenhuma das minhas motos. Eu sou Nutella? Não me importo. Eu tenho o Milton do Grau, que é patrocinador do canal. Que lava todas as minhas motos. Com sabão neutro. Da melhor forma possível. A cada 15 dias. Se eu tenho um cara que lava as minhas motos de forma primorosa. Eu não quero lavar, velho. Eu não tenho tempo. O tempo que eu vou estar lavando a moto, eu posso estar produzindo. É o meu problema. Então vocês que estão me assistindo. Vocês têm uma outra situação. Uma outra realidade. A minha é que se eu ficar lavando a minha moto. É porque eu posso até gostar. Tem gente que gosta de cuspir. Ficar limpa. Eu nunca gostei. Eu já tive uma Harley Heritage. Toda cromada. Eu não tinha um saco de lavar aquela moto. Eu nunca tive saco de lavar zorra nenhuma. Moto nenhuma. Eu não tenho esse perfil. Então o que eu faço? Eu dou pra alguém lavar. E eu fico lá. Se eu sei que o cabra lava direito. Lava, 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 fi. E o cara agora é meu patrocinador. Vocês entenderam? Se eu tenho direito a reboque, eu vou usar o reboque. Se eu tenho direito a Rider's Assistance, que vai me dar reboque gratuito e vai levar pra concessionária só pra dar uma carguinha na bateria, farei. Só que tem um detalhe. Não é só a carga na bateria. Eu tinha que levar pra concessionária pra trocar o quê? Lembra? Os retrovisores que estavam oxidados. E por garantia, eu tenho direito de trocar os retrovisores e o corpo de injeção da moto. Vocês lembram no vídeo? Essas duas coisas que eu tenho direito de trocar por garantia? Então, eu já aproveitei essa situação pra mandar a moto pra New Bahia e Harley Davidson pra que eles trocassem os retrovisores que já tinham chegado. Ainda falta o corpo de injeção. Então, são detalhes que eu não preciso ficar dizendo no vídeo. Mas tem um bando de idiota que eu bloqueio mesmo, cara. Bloqueio. E aí fica chamando Nutella, você é isso, você é aquilo, você não sabe. Aí o cara não sabe. Cara, eu tenho outras motos. Eu posso pegar outra moto e rodar. Não vou ficar na mão. Agora, quem só tem uma moto, show de bola. Bota lá na plataforma do jeito que for e arca com as consequências. Mas eu, enquanto eu tiver o benefício, eu vou usar. Vieram dois guinchos pra cá. Dois guinchos pra cá. Nenhum dos dois tinha um patinho. Eu mandei voltar. Eu disse, volta. Volta. No terceiro, que eu vi que já tava insustentável, eu aceitei. O que que o cara fez? O cara subiu a ladeira. Quando ele subiu, ele mandou pro chefe dele de operação. O cara mandou descer. Não. Não leva essa moto. Porque ele sabe que se cair, meu irmão, ele vai vender a uma pro demônio. Aí o que que ele fez? Ele não fez nem curva. Ele desceu, me chamou. Eu fiz, como assim? E a moça do Riders Assistant, a moça do Riders Assistant, no meu telefone aqui, pra você ver como eles são em cima mesmo. O pessoal é dez. E aí eu disse, eles estão devolvendo aqui minha moto. Ela, por que que estão devolvendo? Não sei. Era um momentinho que eu vou resolver. Eu disse, ó, faz assim. Você me liga daqui a pouco. Aí resolveram o seguinte, aquela operadora não tinha patins, não tinha estrutura, não amarrou direito a moto, eles devolveram pra não derrubar minha moto. Show. Ainda bem. Aí chamaram. Aí o Riders Assistant correu e exigiu uma operadora que tivesse patins. Porque a própria operadora, a moça que atendeu, que o nome é Silvana, maravilhosa, do Riders Assistance, atenciosa, ela me disse, não temos senhor, não tô achando nenhuma que seja associada a Harley e que tenha patins. Por quê? A culpa não é da Harley. É o quê? Todas essas operadoras de guincho, elas mentem. A maioria. Quando elas fecham o contrato com o Riders Assistance, a Harley, eles dizem, não, a gente tem os melhores carros, a gente tem patins, a gente tem tudo. Só que chega na hora H, não tem. Duas ou três tem. E a última que eu lancei lá, que foi a Valadares Guinchos, tinha. Então, o meu intuito no vídeo não era mostrar se eu sou Nutella ou não. Era mostrar uma coisa que vocês têm que exigir pra vocês. Simples assim. E aí muita gente leva pro lado de ser Nutella, de ser idiota, o cara não soube trocar uma bateria, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É ter uma mente de parafuso. Eu odeio, eu desprezo essas pessoas que falam, é Nutella, é, é, eu sou raiz. Se você fala isso, eu te desprezo, tá, você que tá me assistindo. Tem até amigo meu que já soltou essa de raiz, Nutella. Eu acho uma coisa de imbecil, tá. É coisa de idiota. Então, foi até bom o Rafael ter falado da Iron. Minha Iron tá ótima, não teve problema nenhum, só carga de bateria. E eu pedi pra Harley pra olhar por que que está descarregando tão rápido. Ou seja, será que o retificador tá dando problema? Será que a bateria tá com alguma, tá tendo alguma fuga? Então, se eu tenho direito até novembro de 2021, eu irei usar. Eu sei dos meus direitos. E é uma coisa que é o mote desse canal, é ensinar vocês a exigirem os direitos de vocês. Se tem gente que é bunda mole, é bunda suja, não sabe isso, é o problema dela, entendeu? Eu sei exigir os 44 mil que eu paguei nessa moto que não foi barato. E cada manutenção dessa moto é caríssima. Então, eu sei dos direitos que eu tenho. Eu sei exigir os 44 mil que eu tenho.